Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em governador Valadares em desfavor de uma quadrilha que facilitava a emissão de documentação falsa para viagens ao exterior. Outras dez prisões foram realizadas pela Polícia Civil no Distrito Federal. As investigações começaram em julho do ano passado. O Roberto Tomás está chegando ao vivasco, repercutindo essa operação aí. Tem a ver com vistos ilegais, né Tomás? Bom dia pra você. Bom dia, Nico. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. Isso mesmo, Nico. Essa operação Trânsitos, que significa travessia em latim, foi cumprida hoje em governador Valadares, onde a operação visou coibir a ação de um grupo criminoso especializado na fabricação e uso de documentos falsos para obtenção de vistos em embaixadas e consulados no Distrito Federal. A investigação, Nico, teve início em julho, após a prisão em flagrante, por uso de documentos falsos, onde uma pessoa ficou lá constatado que os integrantes são moradores de governador Valadares e eles atraíam pessoas com a promessa de falsificação para facilitar a obtenção de diversos vistos consulares. Não é só de um país. Portanto, eles forneciam a documentação, hospedagem, transporte lá para o Distrito Federal. Tudo muito bem organizado. E as orientações de como se proceder em uma entrevista, inclusive, levavam os candidatos até os serviços consulares. E na manhã de hoje, policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão aqui em governador Valadares, na Casa dos Investigados. Apurou-se que o grupo Age no Brasil todo. Um dos integrantes da associação criminosa já foi preso anteriormente em países estrangeiros, por produção de passaporte falso. E um outro por uso de documentos falsos em serviços consulares. No Rio de Janeiro, essa pessoa foi presa. Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, documentos e um veículo de luxo e outro importado. O valor médio cobrado era de 15 mil dólares por pessoa, sendo parte paga aqui no Brasil e o restante após a entrada no país estrangeiro. No dia 22 desse mês, em Brasília, três integrantes deste grupo, eles foram presos em flagrante pelo crime de associação criminosa, fabricação de documentos falsos e um deles resistiu à prisão, sendo que contra dois deles já havia mandados de prisão temporária em aberto, os quais também foram cumpridos. Outras sete pessoas presas foram autuadas em flagrante em flagrante por uso de documentos falsos, logo após apresentarem a documentação fraudada no consulado em Brasília, os quais foram produzidos pelo grupo citado. Portanto, a polícia passou a investigar toda a ação desse grupo e que a ramificação ficou constatada que era quem o governador Valadares. Nós conversamos também com o Weasley Salomão, que é o delegado-chefe da Polícia Civil lá de Brasília e ele tem outras informações de como se procedeu à operação Trânsitos. As investigações se iniciaram em julho do ano passado, quando duas pessoas foram presas em flagrante por uso de documentos falsos em uma embaixada, onde ficou constatada a existência de um grupo criminoso que atraía as pessoas com promessas de facilitação na obtenção de vistos. O grupo criminoso fornecia documentos falsos, providenciava a hospedagem e o transporte até o Distrito Federal e orientava as pessoas a como deveriam mentir durante as entrevistas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde residem os líderes deste grupo criminoso. O grupo cobrava, em média, 15 mil reais por pessoa. Se ela conseguisse chegar no exterior, ela deveria pagar valores que poderiam passar de 80 mil reais. Caso não pagassem, os familiares no Brasil sofreriam ameaças. Desde julho do ano passado, a Corfo já prendeu em flagrante 20 pessoas por fabricação e uso de documentos para conseguir vistos em embaixadas e consulados no Distrito Federal. Um dos presos em flagrante por associação criminosa e líder do grupo criminoso já foi preso em país estrangeiro por ter falsificado passaportes, tendo sido condenado e deportado ao Brasil. Tá, então, o trabalho da Polícia Civil, também Polícia Federal, logicamente, né, uma organização que foi desarticulada, segundo a investigação, é que essas pessoas estariam, portanto, falsificando documentos. Esses documentos para poder facilitar uma possível, né, retirada do visto para países da Europa, países também aqui da América do Sul, para a América do Norte, portanto, que exige, né, o Canadá também exige os Estados Unidos, o Canadá exige visto. Então, as pessoas procuram sempre esses países onde o acesso é restrito. Então, tá aí a operação. Nico, daqui a pouquinho, se tiver novos detalhes, estarei aqui com você trazendo outras informações. Obrigado, Tomás. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no Balanço Geral. É, esse trem de imigração ilegal, isso é recorrente aqui na nossa região, né? Mas a Polícia Federal tá no caso, agora também com o auxílio da Polícia Civil, quer dizer, esses mandados, né, essa investigação, ela se deu na cidade de Governador Valadares e no Distrito Federal, né? Vamos aguardar os desdobramentos disso aí. A polícia tá no caso, né? A polícia sabe como é que trabalha a respeito disso aí, né? Mas é uma constante aqui na nossa região e muitas famílias são vítimas disso realmente, né? Atrás do sonho de viver aí a América, né? A América do Norte, mas a gente chama de América, a pessoa acaba trocando, metendo os pés pelas mãos, né? E acaba deixando a família numa enrascada aqui. Já que é coisa ilegal, como aponta a polícia, é só apurar, né? Apurar e punir os responsáveis, é assim que funciona.